Oi, Capricornianos, como é que vocês estão? Está tudo certo? Como é que foi a semana de vocês? E vocês estão preparados para essa semana? Vamos ver como é que vai ser a vibração? E antes, deixa eu me apresentar que algumas pessoas querem saber meu nome e não sabem meu nome. Meu nome é Amanda Tizen, já voou carta aqui, né? Já voou carta. Meu nome é Amanda, sou a bruxa moderna, né? E meus agradecimentos aqui para vocês estarem todo dia aqui comigo. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreva. E vamos ver a energia de vocês para essa semana. Vocês estão desconfiados, né? Do que vocês estão desconfiados? Do que vocês estão encucados? Seguinte, Capricornianos, o que está acontecendo essa semana que vocês estão tão encucados, né? Ai, vamos lá. Primeiramente, as mulheres aqui caíram com uma energia de bastante desgaste, de bastante descrença. Os homens caíram aqui com uma energia bastante emocional, né? A lua caiu em cima aqui da visão masculina, né? E veio a raposa aqui para vocês, né, gente? Aqui no dia a dia. E o que essas energias representam, né? Bom, aqui mostra para mim vocês muito incomodados, né? É como se vocês estivessem se sentindo expostos, tá? Tem uma energia de exposição, tem uma energia de, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou incomodado, eu estou exposto. Onde está meu ambiente que me traz a segurança? Aqui eu sinto vocês sem segurança, tá? As mulheres aqui vieram com essa energia, assim, de prejuízo, né? Uma energia de prejuízo, uma dificuldade ali, uma insegurança ao se comunicar, uma insegurança consigo próprias, tá? Então, Capricornianas, já deem uma olhada nisso aí, tá? Já tentem trabalhar essa insegurança e se questionem o porquê que eu estou com essa insegurança? Ou porquê que essa energia está me cercando? Porque essa energia aqui não é de vocês, tá? Esse rato apareceu aqui meio que para roubar essa energia de vocês. Não é para vocês estarem com essa energia, tá? Isso aqui não é de vocês. Então, vamos tentar aí trabalhar e vibrar o oposto, tá? Trabalhar a segurança de vocês. Para vocês trabalharem aí... Como é que eu posso explicar para vocês? Identifiquem o que está deixando vocês inseguras, tá? Para vocês fazerem coisas, trabalharem coisas para estar trazendo essa segurança, tá? Para estar trazendo aí essa proteção contra essa exposição que está deixando vocês ali inseguras, incomodadas, tá? E até mesmo descrentes de si próprias. Já vou gritar aqui, né? Porque aqui está gritando, cuide das tuas finanças, tá? Cuide muito das tuas finanças, cuide aí da tua comunicação, tá? Porque aqui me trouxe até problemas com voz, tá? Há problema aqui com garganta. Os homens aqui, por sua vez, veio numa energia aqui bastante emocional, tá? Os homens têm que cuidar com o seguinte. Porque vocês podem não estar enxergando as coisas como elas realmente são, tá? Vivendo muito no futuro, vivendo de ilusão. Esquecendo de pôr o pezinho no freio e realmente olhar as coisas de verdade. Analisar de verdade, está vivendo ali no mundo ilusório, tá? Vocês precisam tomar um pouco de cuidado com isso. Quando o assunto aqui é relacionamento. Gente, não é uma semana que está muito favorável para relacionamento, não, tá? As mulheres têm que cuidar com relacionamentos tóxicos, tá bom? Porque senão vão quebrar a cara. Está rondando aqui a insegurança em pessoa, tá? Então, não é uma semana que está favorável para o capricorniano se envolver amorosamente falando, tá? Até porque vocês estão idealizando ali um relacionamento. Só que, gente, eu não sinto que esse relacionamento que vocês estão idealizando é algo real, tá? Eu sinto aqui que é algo irreal, que é algo aqui que não está, não está, não está legal, tá? Vocês estão idealizando um relacionamento, tá? Isso aqui ainda não existe, tá? E até mesmo está passando por um período de transição. A vibração de amor para você de capricórnio, você está passando por um período de transição, tá? As relações, os ideais de relacionamento estão passando por um período de transição. Por quê? Porque você está incomodado. Você está com uma sensação de não estou bem, eu preciso mudar algo, não estou satisfeito. Isso cai também para quem está se relacionando, tá? Porque aqui o incômodo está muito grande. É o capricorniano incomodado com a rotina, incomodado aqui com os próprios prazeres, tentando entender a sua própria individualidade, tentando entender quem sou eu, para onde eu vou, o que eu vou fazer, tá? Então, essa vibração que está para o signo de capricórnio, tá? É uma vibração aqui muito individual de você se encontrar e compreender a tua individualidade. Quando o assunto é trabalho, aqui favorece trabalhos de bicos, tá? Frilas, principalmente para as mulheres, tá? O trabalho ideal eu sinto que ainda não vai chegar, tá? Até porque vocês estão incomodados, tá? Vocês estão procurando algo, mas não sabem exatamente o que vocês estão procurando. Os homens estão ali meio perdidos, né? Estão ali na ilusão, sem saber exatamente para onde vão, o que vão fazer, né? Eu não sinto trabalho fixo para o homem, tá? A mulher, por mais que não está no trabalho ideal, mas pelo menos tem a fonte de renda aqui, ok? Com relação aos capricornianos que já estão trabalhando, principalmente as mulheres têm que cuidar com prejuízos, tá? Cuidem para confiar em pessoas no ambiente de trabalho, porque o ambiente não está favorável para confiar em ninguém, tá? Olha, tanto você quanto da parte das outras pessoas está em um ambiente, assim, de desconfiança, tá? Está em um ambiente, assim, do tipo, meu Deus, eu tenho que me proteger, eu tenho que cuidar de mim, eu não tenho um desconforto aqui, tá? Tenho uma sensação, assim, de que estou sendo passado para trás, tá? Então, cuidem, fiquem com a orelha em pé aí, ok? O ambiente de trabalho de vocês, ele está passando por um período de muita instabilidade, tá? Em que as pessoas, elas estão sendo muito afetadas aqui pela energia da lua, a energia do ambiente, tá? Tenho muita vibração aqui emocional. Então, vai ser uma semana intensa, tá? Não é uma semana de estabilidade, e tem, sim, que cuidar com o financeiro, porque pode haver perda financeira, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, tchau, tchau!